Olá, você que acompanha a cobertura completa pelo sistema Coração Fiel de Comunicação da Romaria de Nossa Senhora da Abadia de Moquem. Nós estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora da Abadia para trazer a você um pouco da Vigília Carismática. A Vigília Carismática está em sua 28ª edição e é marcada por momentos fortes como animação, oração do Santo Terço, adoração e Santa Missa. Eu falei que durante o vídeo eu estiver, eu quero vir na Vigília do Moquem, né? A Vigília é a primeira vez que eu estou participando, estou adorando, porque eu nunca participei a Vigília, é a primeira vez, mas para quem é católico só tem que participar e gostar, porque a coisa, a religião, quanto mais você pratica, mais você passa a gostar, né? Daíssa Couto, direto da Romaria de Nossa Senhora da Abadia de Moquem. Com o vosso auxílio Com o vosso auxílio Com o vosso auxílio Obrigado.